de ontem. A gente segue o nosso jornal VIP e agora nós vamos falar de um assunto bastante sério, uma denúncia muito grave com relação ao nosso cemitério, o cemitério municipal do bairro Praça, aqui em Tijucas. O problema da superlotação já é bastante conhecido, já vem sendo falado há bastante tempo. Dia após dia a gente vai vendo, diminuindo cada vez mais, os pontos do cemitério para novos sepultamentos, para novos túmulos. Mais uma outra situação bastante grave foi denunciada por um internauta e a gente vai te mostrar agora furtos e vandalismo em grande quantidade no cemitério de Tijucas. Nos últimos meses, o cemitério de Tijucas, situado no bairro da Praça, sofre com um problema grave, a falta de segurança. Além da superlotação provocada pela grande quantidade de túmulos, os furtos vêm sendo frequentes no espaço. Centenas de jazigos são constantemente violados, sem monitoramento. Os autores aproveitam os momentos com pouca movimentação de pessoas para furtar os aros que protegem as fotos, cruzes e qualquer outra decoração. São memórias de cidadãos históricos de Tijucas, que são membros de famílias tradicionais e batizaram ruas, avenidas, escolas ou outros prédios públicos da cidade. Mas também são pessoas comuns, que não conseguem ter segurança nem mesmo no cemitério. O seu Bernardino da Silva, empresário que visita semanalmente o cemitério, cansou de ter a sepultura de familiares violada. Em pouco tempo, precisou consertar diversas vezes. Eu venho já com essa dificuldade há mais de anos. São anos e anos a gente vê, não só eu sofrendo esse vandalismo, mas os amigos da gente, os clientes, porque o nosso serviço é justamente prestar um atendimento ao povo que tem, que faz, que investe em túmulo. E a tristeza maior é quando a pessoa vem ver o nosso trabalho, o nosso resultado e sai daqui triste. Vem essa garotada agora fazendo esse vandalismo, destruindo. Um exemplo está aqui no túmulo do vô João e da vô Mimí. Em novembro passado, quando a minha sobrinha Adelita chegou aqui, ficou triste de ver tudo destruído. E eu me comprometi em arrumar e arrumei. Realmente chegou aqui outra tristeza, porque já tinham roubado a cruz e os aros, que realmente é um desaforo. E o meu pedido que é, para que esses pais, se você pai, se você mãe, não deu dinheiro para o seu filho, como é que ele tem dinheiro? De onde ele conseguiu? Então fica aqui o meu apelo, para que toque no coração dessas pessoas e vejam que isso tudo é uma coisa desagradável. As pessoas estão tristes. O nosso cemitério é um cemitério super organizado. Eu conheço cemitério da nossa região, não tem nenhum cemitério que tenha organização do nosso. Hoje, o cemitério, o portão principal do cemitério fechado, isto é ridículo. Mas é a situação que eles encontraram para proteger os túmulos no momento. Mas vamos torcer para que eles achem uma solução o mais rápido possível, para que a gente possa abrir o nosso portão, o portão do cemitério, o portão principal, porque muitas pessoas, como você já comprovou, vêm pelo portão principal. Sem minimizar o problema, a administração do espaço decidiu manter fechado o portão frontal, centralizando a entrada apenas pela capela mortuária. Além disso, um vigia deve trabalhar no local durante o dia. Olha, que situação, gente. A gente vê aí vários túmulos, pessoas conhecidas, inclusive, enquanto vai rodando a reportagem, a gente vai vendo as imagens. A gente até se identifica com algumas pessoas, reconhece algumas pessoas, alguns túmulos de pessoas ligadas à nossa comunidade, pessoas que prestaram grandes serviços, serviços relevantes ao nosso povo, ao nosso município, pessoas que batizam o nome de ruas, prédios públicos, avenidas, como, por exemplo, cito o caso das imagens que a gente viu da dona Emília Ramos, parteira que fez tantos partos aqui em Tijucas e que batizou a popular P4. E aí, infelizmente, a gente tem que ver esse tipo de imagem, vários danos, vândalos furtando as peças ali do nosso cemitério, quebrando outras placas, placas de mármore que são dessa grossura e que, infelizmente, são quebradas com facilidade por esses vândalos. E como a gente falou por aqui, o cemitério de Tijucas, a administração do cemitério, deve colocar a partir de amanhã um vigia durante todo o dia para evitar tentar diminuir casos como esse. E logo mais, hoje à tarde ainda, você vai acompanhar uma reportagem lá no nosso site, o vipsocial.com.br, com o custo de cada um desses vandalismos e também das peças furtadas dos túmulos no cemitério de Tijucas. Quanto custa cada peça furtada nesses crimes que a gente acompanhou na denúncia.